Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E olha, Vascão, eu poderia começar esse vídeo aqui de diversas maneiras diferentes, até porque foi de fato uma quarta-feira muito movimentada na nossa colina histórica. Uma quarta-feira até de novidades muito boas, tá? A gente vai comentar com vocês, tem até uma informação sobre Ramon Dias, né? É o Vasco cobrando 30 milhões de reais na justiça junto ao técnico argentino pela quebra, pela rescisão contratual. E a gente poderia começar esse vídeo falando exatamente sobre isso, mas não tem como diante do fato que aconteceu nestas últimas horas e que foi noticiado. Porque é algo muito bom e é algo que mostra mais do que nunca a grandeza do clube de regatas Vasco da Gama e a representatividade que esse clube tem não apenas para o Rio de Janeiro, não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. E é claro, de uma forma mais, como eu posso dizer aqui, né? De uma forma mais intensa para a comunidade da barreira do Vasco da Gama. E evidencia-se mais do que nunca a frase que ela está ali, no setor social de São Januário, na arquibancada não, né? Perdão, mas ali na baliza, na parte de cima, na marquise, que é o legítimo clube do povo. E o Vasco é isso, porque em dezembro, o Vasco da Gama fará uma obra. São Januário estará sendo fechado, estará sendo reformado. E a barreira do Vasco da Gama ganha muito com o São Januário aberto. Através dos jogos, a barreira ganha com venda de bebidas. Quem frequenta São Januário sabe muito bem aquele churrasquinho da barreira, o cachorro-quente da barreira, a batata frita da barreira. Tudo que se vende na barreira é feito pelos moradores da barreira do Vasco da Gama. Sexta-feira ocorre, toda sexta, uma feirinha artesanal ali, da barreira para a barreira do Vasco. A barreira é algo muito representativo. Lá no meio do ano passado, quando a justiça, por uma decisão completamente, assim, desculpe, tá? Mas uma decisão completamente errônea, ridícula, foi fechado o São Januário. Os principais prejudicados não fomos eu, você, os jogadores, mas a barreira do Vasco da Gama. O comércio da barreira do Vasco da Gama. E a grande preocupação para a reforma de São Januário, os três anos em que São Januário ficará fechado é exatamente com esse povo da barreira. Com aquele morador, com aquela família que depende da renda de um jogo, das vendas em um jogo, para o sustento de todo um mês. E essa era uma das grandes preocupações. E quando eu digo que o Vasco é um clube que vai muito além das quatro linhas, quando eu digo para vocês que o Vasco é um clube que eu tenho orgulho no peito de bater aqui nessa Cruz de Malta e falar eu sou Vasco, de sair com essa camisa estampada nas ruas, mesmo diante de uma derrota, por conta do Vasco ser o Vasco e não apenas por conta de uma vitória, são coisas como essa que evidenciam todo esse pensamento. Porque hoje foi confirmado que lá em dezembro, quando tiver aí o início das obras, o Vasco da Gama vai fazer uma ação para que a barreira não saia prejudicada, para que os moradores da favela da barreira do Vasco não saiam prejudicados. Estará sendo aberto em breve um cadastro. Inclusive você, que é morador da barreira do Vasco, vai ser aberto um cadastro para que moradores das comunidades do entorno de São Januário, a barreira, a comunidade do Tuiuti ou outras que se encontram ali, possam se inscrever para trabalhar nas obras da reforma. O Vasco vai oferecer inclusive cursos, tá, para capacitar esses profissionais antes de serem contratados para trabalhar na reforma do nosso São Januário. Essa reforma faz, é claro, parte de uma iniciativa da própria gestão do Pedrinho, que é um presidente que conhece São Januário, nasceu em São Januário, morou em São Januário, viveu e respirou os ares de São Januário. E é claro, com o Pedrinho na presidência, o Vasco da Gama vai visar manter o ganha-pão dos trabalhadores que ganham a vida aí em jogos do Vasco da Gama. Muito legal essa atitude. E assim, como há quase 100 anos atrás, até para ser mais exato, há exatamente 97 anos atrás, vascaínos colocavam a mão na massa para construir esse São Januário que hoje a gente vê, também, daqui a três anos, quando estivermos ali, vendo o nosso São Januário, a nossa casa, o nosso caldeirão reformado, pronto, novinho, para o Vasco mandar as suas partidas. Olharemos para aquelas arquibancadas, olharemos para as novas cadeiras que serão implementadas dentro do novo São Januário e pensaremos. Assim como há 100 anos atrás foram torcedores, novamente, nessa reforma, moradores da barreira do Vasco da Gama, vascaínos, reformaram a nossa casa. E é por isso que a gente bate no peito e tem orgulho de dizer somos Vasco, somos o legítimo clube do povo. Não teria jeito melhor para eu abrir esse Boa Noite Gigante do que dessa forma. Eu tenho muito orgulho de torcer para o clube de regatas Vasco da Gama e eu tenho certeza que você aí do outro lado também tem orgulho de levar essa cruz de malta no peito. Ótima notícia, né, Vascaíno? Deixa claro aí a sua opinião nos comentários o quanto o clube de regatas Vasco da Gama te representa. Agora sim, antes da gente prosseguir com o vídeo, antes da gente deixar aí você, torcedor vascaíno, muito bem informado, né, com as últimas informações do nosso Vasco da Gama, eu quero vir aqui rapidinho, tá, antes de começar o vídeo, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, tá, três vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às sete horas da manhã, temos também o Fala Gigante, que é o nosso vídeo que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso canal, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora, então. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, com vocês, este Boa Noite Gigante, falando sobre, no caso, Ramon Dias e Vasco da Gama. Nesses últimos dias, o técnico argentino, ele entrou com uma ação na justiça contra o Vasco. Nessa ação, Ramon Dias, inclusive na FIFA, tá, intima o Vasco da Gama, aliás, perdão, o Ramon intima, é de fato, né, o Vasco da Gama, por uma multa que deveria ser paga ao técnico argentino, por uma possível demissão, que ocorreu após a partida contra a equipe do Criciúma. Ramon alega que, naquele jogo, ele foi demitido. Ramon alega que, no vestiário, soube dessa notícia, através de uma televisão, onde ele iria sendo demitido, através das redes sociais. Exatamente por esse motivo, o Ramon, alguns dias atrás, no caso, entrou aí, com essa intimação, cobrando o Vasco da Gama, a pagar uma multa próxima, a valor, de 30 milhões de reais. Inclusive, o Ramon, além de cobrar, essa multa, ele cobre essa multa, diretamente, na FIFA. O Ramon, aí, foi até a FIFA, cobrando uma multa, de quase 30 milhões de reais, e pedindo também, a resisão contratual, que ainda estava vigente, até poucos dias atrás, no bid da CBF, entre o Vasco da Gama, e o técnico argentino. A FIFA, já chegou até a intimar, o Vasco da Gama, no caso, a responder o processo, de Ramon Dias. O Vasco já foi, inclusive, até a federação, para responder, tudo o que aconteceu, no final de abril. Mas, enquanto o Vasco, o Ramon, perdão, alega isso, inclusive, de uma forma, até me desculpe, Ramon Dias, me desculpe, Emiliano, todos vocês sabem, o carinho que eu tenho, por ambos, respeito e admiração, que eu tenho, por tudo que vocês fizeram, e pela história, que vocês marcaram, dentro do Vasco da Gama, o que vocês fizeram, lá naquela entrevista, na entrevista coletiva, do Corinthians, nós jamais esqueceremos. Uma entrevista coletiva, que era para ele chegar, e falar, sobre o novo clube, que ele estava passando, pela nova história, que ele iria viver no Corinthians, ele senta na mesa, da sala de imprensa, e começa a detonar o Vasco. Atitudes como essa, não representam, o tamanho do que você fez, no ano passado. Atitudes como essa, que o senhor Ramon Dias, fez na mesa, da sala de imprensa, lá de São Paulo, na sala de imprensa, do Corinthians, não representam, o que você disse, que fez, e o que você disse, que sentia, pelo Vasco da Gama, na temporada de 2023. Você caminhou, completamente ao contrário, daquilo que o torcedor vascaíno, esperava e sentia por você. Você decepcionou, a torcida do Vasco, com aquelas falas. E está certo, se o Ramon Dias, detona, se o Ramon Dias, desrespeita, se o Ramon Dias, bate na instituição, Vasco da Gama, como fez, naquela entrevista coletiva, o Vasco, não vai apanhar quieto, e vai se manifestar. Então, se o Ramon, foi até a FIFA, intimando o Vasco da Gama, a pagar 30 milhões de reais, o Vasco hoje, acionou a justiça, cobrando 30 milhões de reais, de Ramon Dias, referente a multa rescisória, do contrato. Foi um contrato, assinado no início desse ano, pela gestão Alexandre Matos, até o final de 2025. Nesse contrato, alegava que, caso o Vasco, recidisse o contrato, por uma demissão, o Vasco teria que pagar 30 milhões. E caso o Ramon, recidisse o contrato, pedindo uma demissão, o Ramon teria que pagar, 30 milhões de reais, ao Vasco da Gama. Então, como o Vasco, alega, que o Ramon, pediu demissão, e como o Ramon, alega, que o Vasco, pediu, o Vasco, o demitiu, as partes vão desenrolar, em um brolho judicial, gigantesco. Internamente, se entende, Vasco da Gama, que foi o Ramon Dias, que pediu demissão. E ele terá que ser, o responsável, por arcar, esse valor, de 30 milhões de reais, da multa rescisória. O Vasco vai, com embasamento jurídico, a informação é que, a diretoria, possui relatos, de funcionários, que testemunharam, a comissão de Ramon Dias, solicitando o desligamento, após a partida, contra a equipe do Criciúma. Então, é um clima aí, muito, assim, tenso, e vai rolar, nas próximas horas, entre Vasco da Gama, e o técnico argentino. Uma pena, que uma história tão linda, que parecia estar se construindo, a partir da última temporada, vai ter, aí, esse final. Um final triste, um final chato, que vai terminar, em uma batalha jurídica, entre as partes, envolvendo um valor, gigantesco, de 30 milhões de reais. Vamos ver, qual será o lado certo, da história. O nosso lado, é o lado do Vasco. Se o Vasco, vai ser prejudicado, com 30 milhões de reais, por conta de Ramon Dias, a gente vai lutar, até o fim, para o Vasco da Gama, ser beneficiado, e colocar 30 milhões, nos seus cofres. Deixa aí, a sua opinião, nos comentários. Volto a repetir, uma pena, todo o carinho, toda a admiração, que a gente tinha, por essa dupla, Ramon e Emiliano Dias. E só para informar, antes que vocês perguntem, o Vasco tentou, sim, buscar aí, um acordo, com o técnico argentino, mas todas as tentativas, foram completamente frustradas, tá? Nenhuma tentativa, deu certo. E olha, Vascão, para permanecer com o vídeo, trazer informações sobre mercado, porque foi, uma tarde aí, bastante movimentada, quanto ao mercado da bola. Com relação, primeiramente, a saídas, a gente já vai falar sobre Rossi, porque o Rossi, tem negociações, com o Paissão Du. Quero falar, primeiramente, sobre o goleiro Kehler. Kehler, atleta aí, que é um cria, das categorias de base, do Rio Grande do Sul, do Internacional, de Porto Alegre, um goleiro, que quase foi comprado, inclusive, no ano passado, pela gestão, Paulo Brax, mas que veio esse ano, ao Vasco da Gama, por um empréstimo, e é claro, não vem tendo oportunidade, porque temos um dos melhores goleiros, do futebol brasileiro. Até o momento, ele nem sequer ainda, entrou em campo, com a camisa do Vasco da Gama. Leo Jardim é um goleiro que não leva cartão, que dificilmente vai ser suspenso, a gente não vê o Leo Jardim também, com problemas de lesão, então, automaticamente, dificilmente veremos o Kehler, ganhando oportunidade. Exatamente por esse motivo, a informação é que, o Kehler, vem recebendo sondagens de clubes, da Série B do Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada. O Kehler já chegou, em determinado momento da sua carreira, a ter uma passagem pela Chapecoense, inclusive, que hoje disputa a Série B, e já se destacou muito, vestindo a camisa da Chape, mas, ainda não temos informações, de quais são esses clubes, o certo é, tem clube da segunda divisão, de olho na contratação, do arqueiro Cruz Maltino, falando em Série B, Rossi, o Rossi vem negociando hoje, com o Pai Sandu, para quem não sabe, o Rossi é natural de Belém, do Pará, e ainda não vestiu a camisa, de um clube na região, nunca atuou no estado, onde nasceu, então, hoje, o Pai Sandu, o Papão, como é conhecido, o time aí, da Curuzu, como é conhecido, o Pai Sandu, ele vem sondando, e vem sim, já negociando com o Rossi, informações, é que a diretoria, perdão, do clube, Bicolor, mantém conversas com o atacante, e o Vasco da Gama, vem tentando, sim, liberar o Rossi, até o final da temporada, ele tem contrato com o Vasco, apenas até o final desse ano, então, não seria ruim, né, para o Vasco da Gama, liberar o Rossi, para vestir a camisa, do Papão, passando hoje, veste aí, joga, perdão, a segunda divisão, também, do Campeonato Brasileiro, o Rossi, não saiu do banco de reserva, nos últimos três jogos, e tende a perder ainda mais espaço, na temporada, com a chegada, do Alex Teixeira, do Emerson Rodrigues, e com pontas, que o Vasco ainda buscará, no mercado, e olha, outra informação, muito importante, sobre aqui, Rossi, tá, o Rossi, é um torcedor, declarado, do Pai Sandu, o Rossi, postou recentemente, uma foto, com a camisa do Papão, e declarou o seu amor, ao Pai Sandu, nas redes, sociais, então assim, é claro, pode acontecer, 31 anos, quem sabe, não chegou a hora, do Rossi, de voltar para o seu estado, atuar perto, da sua família, perto dos seus amigos, em Belém do Pará, concorda aí, com a possível saída, deixa a sua opinião, nos comentários, ainda falando, sobre saídas, tem também, informações, sobre, Pablo Galdamês, o Galdamês, também, está perto, de sair, do Vasco da Gama, meu amigo torcedor, Pablo Galdamês, chileno, cria do Chile, pode estar voltando, para o Chile, o atleta aí, que tem contrato longo, com o Vasco da Gama, nesse momento, de acordo com informações, da RTI Esportes, vem negociando, conversando, com a Universidade Católica, e costurando, uma possível saída, o Vasco da Gama, vem também, conversando, com o clube chileno, o objetivo do Vasco, é dividir, é, perdão, liberar o atleta, assim, em definitivo, ou empréstimo, até o meio do ano que vem, com a Universidade Católica, pagando integralmente, o salário do jogador, mas a Universidade Católica, vem pedindo, um parcelamento, não, mas uma divisão salarial, né, para que o Vasco, pague metade, e o Galdamês, pague a outra metade, informações, aqui internamente, dentro da Universidade Católica, diz que, o salário, hoje, do Galdamês, é um salário, fora da realidade financeira, da equipe chilene, então, assim, hoje, a Universidade do Chile, negocia, conversa, e vê, a viabilidade, de uma negociação, por empréstimo, de Pablo Galdamês, dividindo, aí, os salários, com o Vasco da Gama, assim, com todo respeito, tá, mas, se é, para Pablo Galdamês, ficar no Vasco, sem jogar, é melhor ele ir, para a Universidade do Chile, ficar por lá, o Vasco, paga, pelo menos, a metade, dá uma, enxugada, na sua folha salarial, e ele se destaca, no futebol chileno, essa é a minha opinião, acho que o Galdamês, é um atleta, que não pode, estar mais no elenco do Vasco, sabe por quê? Atletas, assim, com uma capacidade técnica, duvidosa, pelo menos, nesse momento, como o Galdamês, uma hora ou outra, vai acabar entrando, e essa é a grande questão, jogador ruim no elenco, o problema é que, uma hora ou outra, ele acaba entrando, dentro das quatro linhas, e é por isso, que talvez, hoje, venha a ser melhor, para o Vasco da Gama, liberar o chileno, para voltar ao seu país, de origem, e ainda, falando sobre o mercado, temos que falar sobre ele, né, Ierri, Mina, nome colombiano, que teve seu contrato, encerrado agora, com o Cagliari, do futebol italiano, disputou a Copa América, também, com a seleção da Colômbia, foi o vice-campeão, da América, com a seleção do seu país, e hoje, à tarde, após muitas informações, nesses últimos dias, sobre o interesse do Vasco, em um zagueiro, e principalmente, a negociação com o Mina, hoje, ninguém mais, ninguém menos, do que, o pequeno príncipe, como era conhecido, na época, das gestões, Eurico Miranda, o filho dele, Euriquinho, Euriquinho Miranda Brandão, ele trouxe, através das redes sociais, uma bomba, a bomba que o Vasco, já teria fechado, o contrato com o Mina, e a gente, traz primeiro, as palavras do Euriquinho, confirmando, que já fechou com o Mina, e as palavras, novas agora, dadas agora, pouco, a minutos atrás também, do próprio Euriquinho, confirmando, que o contrato fechou, e até dizendo, que vai abrir um vinho, para comemorar, a chegada do zagueiro, meu amigo, deu uma olhada aí, nas palavras, de Euriquinho, que realmente impressiona, é tanta convicção, que traz essa certeza, para o torcedor. Mina, no Vasco, resenha com o Eurico, de número 57, no ar. Mina, deve ser anunciado, nos próximos dias, como o novo reforço do Vasco, grande reforço, o Vasco precisa muito, de um reforço de peso, para a nossa zaga, jogador alto, forte, tem experiência na Europa, experiência em seleção, vai ajudar muito o Vasco. E vem mais por aí, parece que o Vasco, vai apresentar aí, mais dois ou três reforços, nessa janela, Coutinho, estando no Vasco, ajuda muito, atletas começam a ficar empolgados, com a condição de vir jogar no Vasco, com o Coutinho jogando aqui, as coisas estão começando, a melhorar, novos rumos, vamos firmes, que esse ano, vem coisa boa, para a nossa torcida. Vamos para agora, para a próxima fase da Copa do Brasil, jogo com o Grêmio, no final de semana, enquanto isso, o diretor já trabalhando duro, firme, para reforçar o time, e para realmente, a gente brigar, por coisa grande esse ano. Vai dar tudo certo. Saudações Vascaínas, vamos para as perguntas nos stories. Fala galera, depois que eu postei meu vídeo hoje, falando da contratação do Mina, eu recebi centenas de ligações, são centenas de mensagens aqui no Instagram, jornalistas, influências, e etc. Se eu disser uma coisa para vocês, eu não sou jornalista, eu sou torcedor de futebol, um torcedor de futebol, que tem algumas informações privilegiadas, porque convivo com pessoas do meio do futebol, há mais de 40 anos. Estou acreditando na chegada do Mina, confio que ele vem, estou mandando energia positiva, e toda notícia boa que eu sei, eu solto mesmo, porque eu fico empolgado, eu quero o Vasco vencedor, eu quero o Vasco grande, me empolgo, deixa eu ser feliz, deixa eu comemorar, deixa eu viver o dia de hoje satisfeito, vou aqui tomar meu vinho, para comemorar a chegada do Mina, e não tenho fonte, fonte é a minha fonte, estou satisfeito, estou feliz, estou acreditando que ele venha, se não vier, eu já comemorei, e já bebi pela chegada deles. Saudações vascaínas, estamos juntos, e vamos mandar energia positiva, vamos pensar positivo, vamos pensar grande, e vamos... E aí torcedor, o nosso trabalho aqui, é repassar a vocês, o que está acontecendo, assim, que o Eurico Brandão Miranda, ele é alguém com influência, dentro do futebol, acho que é inegável, né, Euriquinho ali, se você não sabe, acredito que sabe, ele já passou por um longo tempo, sendo vice-presidente de futebol, do Vasco, na gestão do seu pai, então, a partir do momento, que você é vice-presidente de futebol, você é alguém que trabalha, no meio do futebol, Euriquinho chegou a ser responsável, por contratações, dentro do Vasco da Gama, Então ele é alguém que tem contato com empresário, com gestores de futebol, no mundo todo, então com toda certeza, como ele disse no vídeo, no segundo que a gente passou, ele é alguém de contato, e com contato, você vai a qualquer lugar, deixa aí a sua opinião nos comentários, confia, Euriquinho? Ele está bebendo aí para comemorar, não sei, será que vale a pena? Confiar? Não sei não, torcedor, mas eu não duvido, conhecimento ele tem, influência ele tem, contato ele tem, e se acertar, vai ser um baita de um acerto, já pensou Mina no Vasco? Mina e João Vitor formando essa dupla aí, do Vasco da Gama, da Liga? Deixa aí a sua opinião nos comentários, a gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso, Boa Noite Gigante, o último vídeo, desta quarta-feira, para fechar com chave de ouro, esse dia 24 de julho, vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações, Vasco! Boa Noite! 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 Obrigado.